Música Mesmo diante da nova realidade, o ensino superior no Claretiano Rede de Educação se mantém. E neste período difícil que atinge todo o planeta, a área da saúde recebeu atenção especial. O curso de medicina em Rio Claro se adaptou e o encontro com os professores acontece agora de maneira remota. Aproveitou o know-how da instituição Claretiano, que tem uma vasta experiência na questão do ensino à distância, para desenvolver e montar situações, onde a gente pudesse aproveitar, não só para passar o conteúdo que eles deveriam estar tendo, para passar a questão de ensino mesmo, como uma questão prática, aquela mais difícil. Eles vivenciarem as questões de habilidades, de exame físico, de semiologia, no ensino à distância. A adaptação foi necessária durante o isolamento social e, por enquanto, os laboratórios foram parar na tela do computador. Vídeo-aulas disponíveis em alta definição, mantendo o planejamento letivo, mesmo durante a quarentena. O outro osso, que é o companheiro da tíbia, que nós chamamos de fíbula. A gente aproveitou o nosso laboratório de simulação, onde a gente pôde desenvolver situações de atendimento, como se o professor estivesse ali com os alunos presentes, de forma ao vivo, para que o aluno interagisse. Houve uma boa correspondência às expectativas, os alunos se envolveram. E esse foi o intuito também da instituição, de fazer com que os alunos não perdessem o conteúdo, não perdessem esse tempo aí em que ficamos afastados. Na medida em que você dispõe de tecnologia, você tem confiança no trabalho, há uma qualidade, não haveria motivos para a gente não ter esse arrojo, essa coragem. Legenda Adriana Zanotto